A situação estava difícil, a situação estava tremenda, eles já não aguentavam mais, já estavam sem forças. Louvá-se o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. O que foi então que fez com que o Senhor arrancasse este povo da terra do Egito, irmão? Para que esse povo, eles fossem arrancados da terra do Egito. Da humilhação, da escravidão, da escassez, do decreto de morte que faraó já tinha matado muito menino na terra do Egito. A perseguição estava tremenda. O que levou Deus a estender a mão e libertar este povo da terra do Egito, foi que esse povo tomou algumas atitudes. Sem atitude, não tem como Deus entrar com providência sobre a minha vida e sobre a tua vida. Sem atitude, não tem como o Senhor nos arrancar do Egito. Sem atitude, não tem como o Senhor libertar das drogas, da bebida, da prostituição, do adultério, da fornicação, da idolatria, do amassado do pecado. Esse povo tiveram que tomar algumas atitudes. Mas a pergunta que fica mais uma vez. Qual foram essas atitudes que esse povo tomou? A qual fez com que Deus tirasse este povo da terra do Egito, querido? A primeira atitude que esse povo tomou no momento do sofrimento. A primeira atitude que esse povo tomou no momento de angústia. A primeira atitude a qual esse povo tomou quando estava sendo humilhado por o faraó na terra do Egito. Ameaçado de morte, perdendo o seu filho. A família destruída. Humilhação, choro, lament, tristeza. Depressão, ansioso. Qual foi, Ramão? A primeira atitude que esse povo tomou. A primeira atitude que eles tomaram foi que eles quiseram sair da terra do Egito. A primeira atitude foi eles falarem assim, olha, nós não aguentamos mais viver nessa situação. Nós queremos sair da terra do Egito. E isso, irmão, foi o pontapé inicial para quê? Para Deus libertar esse povo da terra do Egito. Para Deus libertar este povo da situação deplorável a qual eles estavam vivendo. Para Deus arrancar esse povo da humilhação. A primeira atitude que eles tomaram em relação a Deus foi querer sair da terra do Egito. Entenda uma coisa. Jesus não pode mudar a minha vida e a tua vida a força, não. Jesus não vai entrar na minha vida e na tua vida a força e nos libertar a força, não. Jesus não vai entrar. Louvar-se o nome do Senhor e salvador na tua vida. Não te suprar tão, não. Jesus não vai entrar a força e te libertar da cachaça, da bebida. Te libertar. Louvar-se o nome do Senhor e salvador Jesus Cristo. Do pecado te arrancar do Egito. Mudar a tua história a força, não. Para você sair do Egito. Para eu e você sair da situação que nós estamos. Primeiramente, tem que partir de nós. Já temos que querer falar assim, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha história. Eu cansei, Senhor, de viver essa vida miserável. Eu cansei, Senhor, de se alegrar por um momento. Mas quando é um tempo depois, Senhor, está triste ou está deprimido. Senhor, eu cansei do Egito, hein? A primeira atitude que esse povo deram. Glória a Deus. Para que o Senhor os tirasse da terra do Egito, foi que eles quiseram sair do Egito. Glória a Deus. Eles falaram assim, eu não suporto mais, não aguento. Eu quero. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu quero que o Senhor me tire dessa situação terrível. Eu quero que o Senhor me arranque do Egito. Eu quero que o Senhor me tire dessa terra de escravidão. Eu quero que o Senhor me arranque daqui. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ei, louvai-se o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira atitude para a minha e a tua história ser mudada. É eu e você falar assim, Senhor, eu quero. Eu não aceito. Eu aceito. Aleluia. Glória a Deus. Eu não aceito estar nesta vida miserável. Eu não aceito viver oprimido debaixo do jugo de faraó. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito, Senhor. Eu quero, Senhor, sair desta vida. Eu quero que o Senhor me mude. Eu quero que o Senhor me mude, irmão. Olha o que o versículo aqui. De número 23, a parte A do capítulo 2, vem nos falar para comprovar aquilo que eu estou falando. A parte A, alguns anos depois, o rei do Egito morreu. Mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. E eles gritavam pedindo socorro. Ei, quando o rei do Egito morre, esse povo, eles continuam sofrendo. Mas eles falaram assim, olha, nós não podemos continuar nessa situação. Nós queremos sair dessa situação, Senhor. Nós queremos sair dessa vida deplorável. Nós queremos, nós queremos. Nós queremos. Novoi seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Nós precisamos abrir o nosso coração e falar diante do Senhor o que verdadeiramente queremos. Nós temos que abrir, levar o Senhor espaço para o Senhor e Salvador Jesus Cristo trabalhar. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que Jesus diz bem assim, olha. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e com ele searei. E ele comigo louvasse o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz, querido, deixa eu falar uma coisa. Entenda uma coisa, entenda, entenda, entenda. Judas passou com Jesus quanto tempo? Três anos e seis meses do lado de Jesus. Mas Judas não queria mudança. Judas não abriu o coração para Jesus trabalhar. Judas era ganancioso, estava na presença de Jesus por motivos egoístas. Está entendendo que Jesus não vai nos mudar a força? Está entendendo que Jesus não vai arrancar o pecado à força? Está entendendo que a nossa situação não muda enquanto nós falarmos para o Senhor que verdadeiramente nós queremos, irmão, sair, louvasse o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo na situação na qual estamos? A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 12, que Deus aparece em Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, do meu, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E quando Abraão escuta a voz de Deus, sabe o que é que ele faz? Ele obedece a voz de Deus. Ele sai sem saber para onde ia. Ele tinha família, ele tinha família em um dos caldeiros. Ele tinha um emprego, ele tinha casa, ele tinha tudo. Mas quando escuta a voz de Deus, ele obedece a voz de Deus. Ele tinha, irmão, a opção de falar, não, eu não quero obedecer a tua voz. Eu vou continuar aqui na minha telatrinha. Eu vou continuar do mesmo jeito que eu estou. Tinha nascido no pecado, tinha morrido no pecado e tinha ido para o inferno. Louvar-se o nome do Senhor e salvador Jesus Cristo. Ei! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus quer te tirar do Egito. Aleluia! Deus quer mudar a tua história. Glória a Deus! Mas é você que não quer. Glória a Deus! Todas vezes sou eu que não quero. Quero continuar. Numa vida de pecado. Aleluia! Glória a Deus! Numa vida que desagrada o Senhor. Irmãos, eu gosto de pregar essas palavras. Porque essas palavras, irmãos, que nos levam a uma reflexão. Essas palavras que nos conduzem à salvação. É verdade as escrituras. Não só as rosas, mas os espinhos da palavra. Tem que ser ministrado. E nesta noite o Senhor fala assim. Ei! Para ele mudar a tua história. Para ele entrar com libertação. Com cura. Para ele mudar a tua situação. Primeiro você tem que querer. Você tem que querer. Irmão, outro exemplo. Outro exemplo. Louvar-se o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia! De pessoas que quiseram viver o agir de Deus. Foi quando. É lá em Gênesis capítulo de número 19. Os anjos chegam dentro de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Ló, ele não quer sair. Mas de tantos anjos insistir. A Bíblia diz que Ló, ele decide sair. É lá em Gênesis capítulo de Sodoma e Gomorra.